Problema 2 É só ligar 77-9979-2292 De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou e que já Não dá mais pra ficar Você fala de amor como um jogo De cartas marcadas Feito roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi seu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar Pra viver Sem você De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi seu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar A viver Sem você Você faz de conta E depois da pronta Com o meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos Que dá sem favor Tira meu escudo E põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Um garoto Maroto Traveço Com jeito de amar Faz de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Garoto Vem amor Vem mostrar O caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto Você faz de conta Que quer meu perdão E depois da pronta Com o meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louco De tanta pirraça Dos carinhos Que dá sem favor Tira meu escudo E põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto Maroto Traveço Com jeito de amar Faz de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar O caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto Garoto Maroto Traveço Com jeito de amar Faz de mim Faz de mim Teu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar O caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração De noite Eu roubo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida Sonho, alegria me dá Nele você está De noite eu rompo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida Sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse E se alguém me diria Desiste Que essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia E nesse dia E nesse dia Então vai dar Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse E se alguém me diria Desiste Desiste Que essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia Então vai dar Na primeira edição Cenas de sangue no bar Na avenida São João Cenas de sangue no bar Na avenida São João Ah, se eu tivesse quem me quisesse O moral de bem do Baçu Bahia Meu bem Já não precisa Falar comigo Tem voz assim Briga Só pra depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beicinho E chora baixinho E diz que a emoção Dói seu coração Já Não acredito Se você chora Dizendo me amar Eu sei Que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia Um dia gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manhã então Presa no meu coração Presa no meu coração Quero ver você Amor Meu bem Já não precisa Já não precisa Já não precisa Falar comigo Dói seu coração Dói seu coração Dói seu coração No meu coração Quero ver você Quero ver você Fazer manhã então Presa no meu coração Presa no meu coração Quero ver você De amor 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 Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leve a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti uma noite Para unirmos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhueta de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Trago comigo um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te beco, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu tadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai Darei em nada Vim bolando na vida e parei Em você E o nosso telefone para contato é 7799792292 Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto e me ajeito Trago comigo um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu tadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai Darei em nada Vim bolando na vida e parei Ei, você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu tadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai Darei em nada Vim bolando na vida e parei Ei, você Eu te bebo, eu te fumo Eu te bebo, eu te fumo Bolero a dois O eu é setez O moral de bem do basubai Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Todo contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Pouco me importa Que te beijem Tantas vezes E que tu mude De paixão Todos os meses Se faz beijar Se faz beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas Que tu andas Novamente De novo amor De novo amor Nova paixão Todo contente Todo contente Conheço bem Se faz beijar E que tu mude De paixão Todos os meses Se faz beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se faz beijar Se faz beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Eu nesse texto O moral de Pindobasubai Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso Sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão Da sua boca Que hoje diz Que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser O meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor pra dar Afinal Afinal O que ela pensa Em conseguir Me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar E agora Pelo convite Pelo convite Afinal Afinal Se amar Se amar demais Passou a ser O meu defeito É bem possível É bem possível É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir Conseguir me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Esse pé Risque Meu nome Do seu caderno Pois não suporto o inferno No nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não te perturbes, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia, toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Boleira 2 É só ligar 77-9979-2292 Risque meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não te perturbes, afogue a saudade Nos copos de um bar Creia, toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Que se desmancha na areia Bolero a dois Da Bahia para o Brasil Eu nesse texto O moral de bem do Assum Bahia Minha meia senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol com um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Em uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites e lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites e lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Oh senhorita Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém mais Que ninguém mais vai separar Você de mim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Todo amor que eu guardei Pra você eu entreguei Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço tanta dor Tanto sofrer Agora a força vem dizendo Adeus Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda ternura Que eu guardei Ninguém no mundo Vai lhe ofertar E os teus cabelos E os teus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Em gratidão Agora você vem dizendo Me dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda ternura Tem certas coisas que são muito perigosas Situações Um tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até Correr o risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até Envergonhando a lua Num desses lances muito loucos Que acabam Que acabam No quarto de motel E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Eu e você Eu e você Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me faz Me roça E deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos e um garçom? Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer, assim, assim coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Me traz, me faz, me roça e deixa acontecer E o que me importa, o que eles vão pensar de mim Eu quero mais, comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três, escancarando de vez Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito, acredito, acredito Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não chama por mim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito, acredito, acredito Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim O seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada por um beijo seu Sofre a sua dor resignadamente Sofre, como eu sofro por ti também Sofre, que a dor vai ensinando a gente Amar e um dia querer bem Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Esquecido da própria vida Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoa e será feliz 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 Leva dois Da Bahia Para o Brasil Eu nesse terço O moral de bem do Barsu Bahia Mas eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi em sua vida Muito mais do que devia Por quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Ao meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo Tanto Oh meu amado CTS, o Moral de Bem, Balbaçu, Bahia Dolores, flor morena de Madrid Poema do meu cântico espanhol Foi noiva de um toureiro que tombou Em uma tarde de sol Tu bailas na minha alma como louca De castanhola, cimantilha E o sonho, um beijo teu na minha boca Sob o ar de sevilha Ah, do teu amor quero a centelha Ah, por teu olhar que tanto brilha Dou-te uma roça vermelha Ah, do teu olhar que tanto brilha Ah, do teu olhar que tanto brilha Dolores, flor morena de Madrid Poema do meu cântico espanhol Foi noiva de um toureiro que tombou Em uma tarde de sol Tu bailas na minha alma como louca De castanhola, cimantilha E o sonho, um beijo teu na minha boca Sob o ar de sevilha Ah, do teu amor quero a centelha Ah, por teu olhar que tanto brilha Dou-te uma roça vermelha Ah, do teu olhar que tanto brilha 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 Se inscreva no canal Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida Eu só apresentava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor, melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Disse adeus Disse adeus Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só apresentava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor, melhor pros três Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto